E agora nós vamos falar sobre a polêmica envolvendo a gratificação para diretores da companhia Águas de Joinville. A companhia voltou atrás e suspendeu a medida que tinha sido aprovada pelo Conselho de Administração e também pela Prefeitura. Tabata Porte chegando ao vivo aqui no Balanço Geral. Tabata, essa nova decisão veio após toda uma repercussão do assunto que foi divulgada, inclusive com exclusividade, pelo Grupo ND. Por favor, compartilha com a gente então por que dessa volta atrás nessa decisão que tinha acontecido lá no mês de março. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Kelly. Boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, o Conselho de Administração da companhia Águas de Joinville voltou atrás e agora não fará mais essa gratificação, mais o PPR, né? Essa medida que tinha sido aprovada em março deste ano pelo Conselho de Administração e pela única acionista da empresa, que é a Prefeitura de Joinville. Essa decisão, Kelly, ela foi tomada na tarde de ontem, durante uma reunião extraordinária do Conselho. O presidente Marcelo Raque, ele disse que eles entenderam que essa é a melhor decisão a ser tomada. Isso depois de toda a polêmica, né, Kelly? Como você falou, nós do Grupo ND demos essa notícia com exclusividade no portal ND+, pela Juliane Guerreiro, nossa jornalista do portal, e aqui em primeira mão também no Balanço Geral. Então, toda a polêmica repercutiu e tá aí o resultado, voltaram atrás e não farão mais essa gratificação. E aí, até então, a gente falava que o diretor-presidente, por exemplo, ele receberia um valor de R$ 178 mil. Só que, Kelly, com a atualização dos salários feita neste mês, o diretor-presidente, que até então ele recebia um salário de R$ 29 mil, ele passou a receber R$ 33 mil. Com o PPR, ele pode receber R$ 66 mil. E com a gratificação, a soma passaria de R$ 200 mil. E aí, já no caso dos dois diretores, o salário também aumentou. Eles recebem agora R$ 25 mil com o PPR. Soma R$ 50 mil. E mais essa gratificação, que agora foi cancelada, eles passariam a receber mais de R$ 150 mil. No final do mês, se a empresa batesse a meta de R$ 180 milhões de investimento. Embora essa gratificação tenha sido cancelada, Kelly, é importante a gente lembrar que a Câmara de Vereadores convidou os diretores e o diretor-presidente, todo o conselho de administração, para participar da Assembleia, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Eles pediram a presença, então, deles, para explicar sobre essa nova metodologia do PPR com essa gratificação de duas vezes o valor. E agora, mesmo com a gratificação sendo cancelada, a Assembleia mantém. Vai ser na próxima segunda-feira, no dia 6. A gente vai continuar acompanhando, então, toda essa repercussão dada exclusivamente aqui pelo Grupo ND. Kelly.